Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer a trajetória e experiência de alunos do Estratégia de Concursos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje, vamos conversar com o João Pedro, que foi aprovado em diversos editais da área policial e está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouco da experiência dele. Muito bem-vindo, João, e obrigada por ter topado nos considerar essa entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, primeiramente como aluno, agora concedendo essa entrevista. Muito bom, e João, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falando aí a sua idade, se você não se importar, a cidade onde você mora, os cargos em que você foi aprovado e a sua área de formação. Meu nome é João Pedro, eu tenho 36 anos, sou natural do Rio de Janeiro, nascido e criado. E em relação às minhas aprovações, a PCDF, no cargo de escrivão e agente. Na verdade, agente foi aprovado na Objetiva, infelizmente fiquei na discursiva, escrivão eu logrei êxito e segui nas etapas, e também Rio de Janeiro, inspetor e investigador, e agora, por fim, São Paulo e escrivão. Lembrando que em São Paulo, as provas foram realizadas no mesmo dia, então o candidato tinha que optar por um cargo. E como escrivão é atividade jurídica e tudo mais, eu almejo no futuro me tornar um delegado e, posteriormente, magistratura, então optei pelo escrivanado. Ah, muito legal. Fico bem feliz, inclusive, pela escolha. Muito bom. Então você é formado em Direito, né, João? Não, então, acabei não falando da minha formação, sou formado em Publicidade, pela PUC-Rio, Comunicação Social, mas assim, no estudo para o concurso, que eu acabei me descobrindo. Então, assim que chegar em São Paulo também, eu pretendo, na verdade, vou começar a faculdade, né? Porque muita gente fala, pô, mas já tem 36, você vai começar a faculdade agora, 5 anos? Mas, pessoal, o tempo, ele vai passar de qualquer forma. Então, daqui a 5 anos, eu posso aceitar graduado e alcançar, né, alçar voos maiores. Então, é com muito prazer que eu vou fazer isso, inclusive. Muito bom, muito bacana. Meu parceiro aí de curso, né, assim, não fiz publicidade, mas sou de Comunicação Social também, barra jornalismo. Mas, muito bacana e, assim, é até difícil a gente encontrar pessoas, áreas de comunicação, principalmente na área policial, no universo de concursos públicos. Acho que você é o primeiro aluno que eu encontro aí que... E, assim, e por que que você decidiu estudar pra área policial? Assim, é, falando primeiro em relação à formação, eu acho que a gente é muito novo, né, de fato, quando escolhe. E, assim, desde pequeno, aquela coisa, filme policial e tudo mais, você vai se identificando. Tem a questão também da aptidão física, né, do TAF. Eu gosto muito de treinar, faço todos os dias atividade física, crossfit, musculação e tal. Então, o lance do TAF, sempre falei, pô, que bacana, um cargo que eu vou ter que ir lá fazer uma... vou ter que ser aprovado na etapa física, corrida, barra e tudo, enfim. Então, isso tudo sempre contribuiu, mas eu acabei seguindo os passos dos meus pais, na época, né, da escolha. Meus pais são da publicidade. Enfim, o meio influencia muito, né, e eu fiz a comunicação social, sempre trabalhei na área, em agência e tudo mais, marketing, até também setor comercial. E aí, lembro que em 2018, final do ano, assim, já estava bem insatisfeito profissionalmente falando. E eu lembro que saiu o edital da PRF, né, com provas em 19, começo de 19. Eu estava até já cursando uma pós-graduação, só que, assim, eu já não acreditava muito naquilo. Falei, cara, agora é a hora. Aí, virei a chave, me desliguei da empresa em que eu estava atuando na época, iniciei os estudos. E, assim, posso falar que, de longe, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Melhor escolha eu já fiz. E, assim, isso me mudou muito, assim. Só tenho a agradecer. Não, é bacana você compartilhar isso, assim, tipo, largou o emprego, né, para estudar. Geralmente, no início, o pessoal tem que conciliar o trabalho com os estudos e tudo mais. Mas eu queria saber como foi para você esse início. Como foi que você iniciou as dificuldades que você teve no universo dos concursos públicos, que é bem diferente, principalmente na área policial. É bem diferente do que a gente está acostumado ali na graduação de comunicação. Primeiramente, as pessoas estranham muito, né? Até a minha mãe ficava apavorada, falando, meu Deus, você vai ser policial e tudo mais. E as pessoas não entendem muito, porque você meio que, assim, larga, né, aquilo que você tem, que é certo, enfim, se desliga. Enfim, tem empresa, o trabalho que você tem atualmente. E, enfim, compra um curso online, enfim, se tranca no quarto e começa a dar sete, oito horas por dia. E meio que não tem vida social e tal. E as pessoas falam, pô, o cara tá maluco. Mas é mais muito bacana, assim, é um caminho longo, árduo, sem dúvida. O estudo, a preparação em alto nível, assim, é, digamos, até solitário, assim. Mas vale a pena cada segundo, né? Depois, quando você vê lá o resultado, seu nome no diário oficial, pode gritar, passei, dar um abraço na sua família, assim. Pô, isso é muito gratificante. Não tem preço, né? E você só precisa fazer isso uma vez, né? Obviamente, pra cada cargo, mas, assim, precisa fazer isso uma vez pra, assim, mudar a sua vida pra sempre, né? Não, e você começou a estudar, ali, então, em 2018. E aí veio continuamente. Eu contei como foi. É isso. É, eu comecei mesmo, assim, final de 2018 foi o clique, assim, né? Que eu falei, não, vou sair daqui, eu não tô infeliz profissionalmente. Vou seguir outro rumo. Então, eu comecei a iniciar os estudos, de fato, pra PCDF, ali, em março de 2019, né? E aí a gente tinha provas previstas para... Tá, o edital é de dezembro de 2019, né? Já vinha me preparando anteriormente. E aí, por conta da pandemia, acabou que essas provas foram adiadas por um ano e meio. Então, assim, um período de incertezas, né? Porque, como eu falei, você larga tudo, tá se dedicando àquilo. Enfim, compra passagem, reserva hotel, aí adia. Aí marca de novo e remarca, enfim. Só que eu usei, eu consegui manter um bom mindset, tá? Cabeça boa. Usei esse tempo em meu favor pra me preparar. Então, é isso. Quero dizer que é caminho árduo, longo. Acho que concurso público. Imediatismo são duas coisas que não conversam, né? Mas, assim, vale muito a pena. E não pensar só no resultado. Mas é aproveitar o processo. E eu queria até que você compartilhasse com a gente como é que foi esse processo. Você fez muitas provas. Porque o pessoal tem essa impressão, né? De que, ah, começou a estudar, logo passou. Foi muito rápido. Mas, assim, você ainda começou a estudar antes da pandemia. A gente tinha um perfil aqui bem comum nessas entrevistas, que são os concurseiros da pandemia. Que foi o pessoal que começou a estudar ali em 2020, 2021. Teve um tempo ali pra se dedicar. E acabou sendo aprovado em importantes concursos. Você veio antes disso. Então, ali, teve que lidar com ansiedade. E um conhecimento que era relativamente novo pra você também, né, João? Não, com certeza. Eu tava saindo do zero, né? Eu sempre estudei pelo Estratégia. Lá no final de 2018, né? Quando eu iniciei os estudos, um amigo meu que indicou a Estratégia, né? Porque eu não sabia nem o que era concurso público, nada. Inclusive, ele recentemente assumiu como delegado, muito bacana. Ele já vinha nos estudos. Caramba! E... Mato Grosso. E, enfim... Ele... O que era concurso público, estratégia, enfim... Então, comecei realmente do zero ali. E eu, como eu te falei, vinha na preparação ali desde mais ou menos março, né? 19, pra PCDF. E tivemos diversos adiamentos. A prova, de fato, foi um ano e meio após a data prevista inicialmente. Então, assim, eu continuei, não parei. E aí, nesse meio tempo, veio a Polícia Federal. Que foi a minha primeira prova. E, assim, foi muito doído. Eu fiquei por duas questões. Mas só o concurseiro sabe o que é isso, né? Quatro pontos, né? Como era a SESP, por duas questões, assim. Que eu... Eu acho que o que pegou mesmo foi contabilidade e português. Português foi a matéria que eu mais... Por incrível que pareça. Até mais que estatística e outras matérias. Que eu levei mais tempo pra adquirir a maturidade, assim. Então, eu fiquei por duas questões. Foi, nossa, muito doído, assim. Você é um baque. Você leva um tempo. Vontade até de estourar. Dava um tempo pra se recuperar. Mas, depois, você entende, por algum motivo, que não era... Simplesmente não era pra ser. E aí, graças a Deus, de lá pra frente, eu consegui a aprovação. Na PCDR, na DF, no Rio, em São Paulo. E até, inclusive, gabaritei o português em São Paulo. Ou seja, persistente. É, e assim, foi se aperfeiçoando, né? O erro te levou à perfeição. Ao ponto de gabaritar as questões. É, e batia muito... Sempre batia muita teoria, inclusive em português. Eu acho que o diferencial foi começar a treinar com muitas questões. Obviamente, especialmente da banca, né? De forma que você passa a entender a banca. Conhecer, dominá-la, pra no dia da prova ir lá e, de fato, vencê-la. Não, eu ia até te perguntar, em relação à banca. Porque você falou aí da APF, PRF, PCDF. São concursos que foram organizados pelo Sebrasp, né? Então, é. A APF, sim, de fato. No DF, também, era Sebrasp. Já no Rio, foi FGV. É uma banca completamente diferente. Principalmente no português. É, português, FGV é, tipo, nível NASA. Ninguém consegue fazer, né? Um universo paralelo. E em São Paulo, foi Vunesp. Não sei nem se fosse isso, mas banca, top. Ah, você gostou? Eu gostei porque, assim, uma prova... Por exemplo, às vezes, no Sebrasp, chega a ter 12 questões anuladas, né? Porque, às vezes, Vunesp é prova redonda. Nenhuma anulação, polêmica. Não teve aquelas questões polêmicas, que, às vezes, a banca erra, assim. Matemática, eu já vi. Enfim, direito. Prova redonda da Vunesp. Nenhuma anulação. Assim, achei muito bacana. A organização, o staff lá no dia. Recebi até uma pesquisa de satisfação. Por incrível que pareça, no dia seguinte. Como é que foi sua prova e tudo mais. Então, assim, gostei bastante. É, nesse sentido, eles são bem organizados mesmo. Tem gente que não gosta, porque ali é... Diz que tem muita legislação, a letra da lei, né? O pé da letra. Tem gente que não gosta e tudo mais. Mas as pessoas que eu entrevistei, que foram aprovadas, sempre elogiaram mesmo a Vunesp. Na FGV, né? Tem essa questão do português, que o pessoal reclama pra caramba. Você fez prova, você sabe, né? Como é que é. E os concursos da área policial, além da prova objetiva, que é super importante, né? E esses editais, os últimos, principalmente, têm vindo com conteúdo aí mais aprofundado, né? João, você pegou PF, PRF, que vieram aí com contabilidade, estatística, informática, que deixou muita gente preocupada. Você acha que essas provas serviram, assim, até mesmo de régua, talvez, pra você aumentar o seu nível de preparação para os outros concursos? Sim, sem dúvida nenhuma. A experiência, né? Obviamente, é uma... Primeiramente, os editais policiais, ele tem, assim, uma interseção, digamos assim, muito comum ali, por exemplo, direito administrativo, condicional, penal, processo. Então, primeiramente, como você já vem de outras provas, maturidade em relação ao conteúdo, né? Enfim, você vai aprendendo a estudar, ciclo de estudo, revisão, etc. E, principalmente, fazer muitas questões, e, principalmente, maldade de prova. A maldade de prova, eu acho que é um dos principais. Ah, como assim? Foi uma estratégia... Não, não, maldade de prova, que existe no bom sentido, é... Não, sim, mas eu queria entender. Uma estratégia de prova. Por exemplo, em São Paulo, eu alcancei os 90 pontos na prova objetiva. Foi escadinha. Depois de 92 na discursiva, eu errei um assentinho ali, falta de atenção. Nossa! E alcancei os 100 pontos na prova oral, que saiu agora, o resultado. E aí, a gente teve a classificação final, e fiquei muito feliz. Caramba! Mas, em relação à estratégia de prova, eu acho que a questão do tempo, né? Porque, às vezes, você pensa, ah, não, beleza, vou fazer a prova, tem quatro horas e meia. Tranquilo, dá pra fazer, mas, na realidade, é diferente. Então, por exemplo, é uma estratégia minha. Aquela questão que... Não é nem que você tenha certeza, que você já sabe, que você tá careca de saber, que você conhece. Viu ali? Já sabe a resposta? Marca no gabarito. Porque depois não dá tempo de passar. Depois você vai passar pro gabarito, aí naquela pressa, aí passa errado. Enfim. E aquelas que você não tem certeza, eu não ficava trocando ideia com a questão. Eu via... Bom, não tem certeza? Faz a bolinha, pula, depois você volta. Eu acredito também muito nisso aqui. Tipo, você leu aquela questão. Você não teve o insight de primeira, mas eu acredito que o seu cérebro, ele fica trabalhando ali no subconsciente. E, às vezes, você tá lá em outro bloco e, daqui a pouco, você... Ah, você... Entendeu? É... Mas, basicamente, é isso. Sabe? Você marca. Não sabe? Não fica trocando ideia com a questão. Faz uma bolinha e depois você volta nela, porque, muitas vezes, não dá tempo. Maturidade, experiência de prova, né? Um ciclo de estudo efetivo, as revisões. E essa maldade de prova que eu citei. Isso aí foi fundamental. Não, muito bom. Eu não conhecia esse termo maldade de prova. Provavelmente, os outros alunos já conhecem, mas eu que tava com o fórum, tô desatualizada. Se eu não me engano, acho que foi até o Renato da Costa, professor de informática, ele falava isso. Pessoal, maldade de prova aí... Não é nem o que tá mais preparado, mas é aquele que sabe fazer prova. É... E acho que isso vem muito com os simulados, né? Também do Estratégia. E o que você encontra nos simulados é muito similar também ao que aparece em prova. Então, eu acho fundamental. Não, e você já... Já deu um spoiler aí, né? Usou o simulado, questão pra estudar. E PDF, videoaula também? Ou você era mais só PDF? Então, quando eu saía do zero, eu gosto... Eu tenho o meu ciclo de estudos, e cada matéria, cada aula, digamos assim, ela dura três horas. Então, quando eu saía do zero, videoaula, PDF. Lia tudo. PDF, versão completa, fazia todas as questões, tudo mais. E lei seca. Lei seca, meu grande segredo, assim. Faço lei seca todo dia, uma hora por dia. Então, assim, dificilmente você perde questões de direito. Só se for algo muito, por exemplo, a prova de inspetor da PSERG veio muito avançada. Doutrina minoritária, jurisprudência. Então, foi um pouco mais trabalhosa. Mas, enfim. PDF, videoaula e lei seca. Assim, isso quando estava saindo do zero, né? Depois que você já vai, né? Já vai assimilando aquele conteúdo, já tem mais maturidade. Como eu sou mais visual e auditivo, sigo com a lei seca e gosto muito da videoaula. Porque ali você, mesmo que indiretamente, você tenha uma interação ali com o professor, né? Você aproveita, digamos assim, mais a didática dele. E aí você pausa. Puxa, não entendi. Você volta, revê. No dia seguinte, você vê de novo. Aí eu faço o print, né? Do que aparece na videoaula. Vou organizando em pastas, assim. Então, atualmente, principais ferramentas de lei seca, videoaulas e sistema de questões. Muito bom. Para dominar a banca, né? É, e a revisão, né? Com certeza. Aquela revisão ali de véspera de prova, você faz também? Ou você é aquele aluno que prefere relaxar na véspera da prova? Então, um pouquinho dos dois, assim. Primeiramente, segunda, sexta, eu gosto de bater, assim, até no pré-edital, conteúdo novo, digamos assim. E final de semana eu uso para revisar. E o bacana com a programação de estratégia é que eu não precisava montar um ciclo de revisão, porque sempre tinha os simulados e a... Trilha estratégica? Não, simulados e maratona. Ah, maratona. Bom, maratona, você acorda cedo, você ficava o dia inteiro vendo ali. Então, ainda mais que o edital aberto. Então, segunda, sexta, conteúdo novo. E final de semana, revisão, né? Simulado e a programação de estratégia. E você, nesse concurso aí da PC São Paulo, você já até adiantou aqui que tirou nota máxima na prova oral. E essa é uma etapa que deixa o pessoal, assim, caduco de medo até. Porque é uma prova ali que você está sendo avaliado em tempo real por pessoas que estão na sua frente, observando não só o seu conhecimento, mas a sua... a fala com o Vicente, né? Que você tem sobre determinado assunto. Como foi que você se preparou para isso? Então, essa... Eu sempre digo isso. Essa foi, de longe, a etapa mais tensa que eu já... que eu já fiz, né? Por exemplo, no DEF, teve a prova de estação também, né? Que foi tensa, assim. Uns 10 minutos mais rápidos da vida ele passa, assim. Tem o TAF, né? Que envolve muitas questões aí de treinamento, alimentação, descanso, principalmente treinamento. Agora, a prova oral, assim, que foi a mais tensa, disparada. Nada se compara, né? Nada se compara, assim, nem perto. Para a própria prova objetiva, como a gente já comentou anteriormente que eu vinha de outras aprovações, eu estudei apenas dois meses para a prova objetiva, né? O pós-edital ali. Sim. Sai o edital, eu caimento já com, óbvio, não saí do zero, né? Muita gente... Ah, comecei no edital, isso não existe. E aí, enfim, eu vim só do pós-edital para a objetiva, e assim, para a prova oral, eu me preparei muito, muito, muito mais. Eu me lembro de pegar sério para estudar de outubro, né? De 22, até agora, que minha prova foi no dia 26 de junho. Caramba! É, porque fomos, se não me engano, 3.500 candidatos, né? Então, elas se iniciaram em maio e terminaram agora 3 de agosto, né? E eu caí no dia 26 de junho. Assim, então, foi uma preparação muito mais longa que a objetiva e muito mais tensa. Por quê? Não é estudar para sentar lá no domingo e fazer a bolinha no gabarito, né? Mais relaxado, assim, entre aspas. Você tem que chegar lá, terno, gravata, tudo mais, você vai sentar, a arguição é pública, né? Então, o auditório é lotado. Você senta lá na frente de quatro delegados, né? Um deles preside e os outros três, de fato, examinam. Para escrivão, eles tinham um delegado para português, um para direito e criminologia, então ele pode perguntar criminologia ou qualquer dos direitos e um para informática. Só que eu me preparei muito, foi a etapa que eu, de longe, que até hoje eu mais me entreguei, assim, eu cheguei no meu limite, assim, até bastante estressante, eu vou dizer, a etapa, que me auxiliou muito nessa época, além dos estudos de atividade física, como, assim, válvula de escape, né? Aí, enfim, cheguei lá no meu dia, cheguei com uma antecedência de duas horas, o que eu aconselho para, né, para reduzir, vai reduzindo, assim, a ansiedade, você conversa com outros candidatos, vai para uma pré-sala, né? Enfim, vai lá um policial para conversar, tentar te acalmar um pouco, mas aí depois você, de fato, vai para a sua arguição. Eu não vou mentir que, nos minutos que antecederam, bate, assim, um nervosismo, mas quando eu sentei lá e, enfim, ajustei o microfone, eu tive a, graças a Deus, me bateu uma tranquilidade, assim, e consegui responder 100% das questões. Consegui até trazer uns conceitos destras, e como eu faço muita lei seca, consegui até fazer uma graça ali, citar um artigo, um parágrafo, e, pô, o resultado foi, e aí depois, a atenção da espera, porque foi 26 de junho, aí acabou em agosto, e como a gente não tem cronograma, você não sabe quando vai sair aquela explicação, mas aí saiu o resultado e foi, poxa, melhor possível. Não, só de você falar, está me dando nervoso aqui, está me imaginando lá na sala, sentada, tendo que falar para o pessoal, nossa, assim, deve ser uma atenção diferente. E é o costume do pessoal, especialmente que é de São Paulo, de assistir umas arguições anteriormente à sua prova. Então o pessoal vai, sei lá, um mês antes, uma semana antes, e eu não tive essa oportunidade, assim, porque eu sou do Rio, obviamente não vai ficar indo a São Paulo para... Mas aí, no meu dia, éramos 15 por sala, eu fui o 14º, então pelo menos eu tive a oportunidade de assistir a arguição de alguns colegas logo antes, assim, né, ajudou a dar uma acalmada, mas ao mesmo tempo você vai tendo a impressão, o delegado até citou isso anteriormente, que vão fazer todas as perguntas fáceis para os outros candidatos, e vai vir só a pedrada, porque você vai respondendo mentalmente, né, o pessoal é perguntado, falei, rapaz, vai chegar na minha hora, vão passar só as dicas, mas sim, mas graças a Deus deu certo, banca justa, muito bem reconhecida, mais uma vez. É, é uma outra observação que os alunos fizeram também, assim, em relação a essa essa forma justa da VUNESP de julgar o pessoal na prova oral, até os próprios avaliadores também, né, fizeram um papel ali de tranquilizar o pessoal, porque tem a falsa impressão, né, de que, poxa, eles vão fazer de tudo para dificultar a minha aprovação, vão me deixar mais nervoso, mas não, eles estão, assim, ansiosos pela sua chegada, então, eles querem, né, que você se dê bem, que você fique calmo, relaxado, mas é bom você compartilhar isso, porque é uma experiência que poucos têm, né, antes de efetivamente estar ali praticando a prova mesmo. O déficit é grande, realmente, acho que a polícia precisa da gente, e também na prova oral, além do conhecimento, acho que tudo é avaliado, postura, vestimento adequado, tratamento, né, do pronome de excelência, enfim, são vários os esquisitos. E aí, se eu não me engano, só São Paulo, posso estar enganado, faz a prova oral para outros carros que não delegado, né, como é, mistério público. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, assim, guardo ela com carinho e para, quando for fazer delegado, se Deus quiser, em breve já não vai ser minha primeira prova oral. Exatamente, você que quer seguir aí, não vai aposentar a caneta agora, carreira de delegado também, tem a prova oral, magistratura também, tem outras etapas, além da prova objetiva. Então, assim, já está aí com, não vou nem falar meio caminho andado, mas já está com o caminho aí já bem andado, né? Uma bagagenzinha, né? É, já está com uma bagagem. Sim. Bacana. E, João, você deu várias dicas práticas, seu método de estudo, e agora para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma dica pessoal do que você fez e deu certo, ou do que você não fez e você acha que pode, né? Os concurseiros podem fazer e dar certo com eles. É só complementando uma outra pergunta que você tinha me feito, em relação à véspera de prova, né? Sim. Eu acabei não falando. Véspera de prova, eu gosto muito da Hora da Verdade, né? Que, se eu não me engano, é a semana que antecede a prova. Isso. No dia anterior, que é fundamental, a revisão de véspera, tanto no Rio quanto em São Paulo, eu não estava presente lá no auditório, mas assisti do começo ao fim. Então, muito bacana isso aí. E os simulados, como eu falei, que são realmente o termômetro para medir pontos fortes e fratos, né? Sim. E, assim, em relação a... Até vai abrir um novo edital, né? Agora em São Paulo mesmo, só me dando 500 vagas. E, assim, pessoal, deu certo para mim, vai dar certo para você. É um caminho longo e árduo, como eu disse. Concurso público e imediatismo não combinam, mas acreditem e lutem pelos seus sonhos e visualizem onde vocês querem estar daqui a, sei lá, 5, 10 anos, porque vale a pena cada segundo. Senti muito isso na prova oral. Quando eu levantei da cadeira, falei, nossa, matei todas as questões, assim, valeu cada segundo de toda a preparação que foi, foi uma etapa estressante. E, assim, não tem preço, como eu falei, e é meio clichê, você só precisa de uma vaga. É isso, vale cada segundo. quando você vê o seu nome ali no diário oficial, você pode abraçar a sua família e gritar, passei, assim, não tem... Não tem preço, né? Não tem preço. É o segredo do sucesso com distância no objetivo, sem dúvida nenhuma. É isso aí. João, parabéns pela sua aprovação, muito obrigada, mais uma vez, por ter nos trazido aí, né, a sua experiência enquanto concurseiro, muito rica. Tenho certeza que quem assistir esse vídeo aqui vai sair muito rico também, né, com a sua experiência. e com esse conhecimento que você compartilhou aqui conosco. E para quem está do outro lado da câmera e ficou até o final da nossa entrevista, saiba que aqui, nesse mesmo canal, temos outros bate-papos com outros aprovados, os mais diversos editais de concurso público. E se você, assim como o João, quer também se preparar e estudar para o concurso público dos seus sonhos com o material que mais aprova a nível nacional, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí